Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para ptv também para ptn coruja do dia de hoje né dia 26 hoje que é o dia do leão e do carneiro tá vendo só bicho alto né brincadeira faltando muita pedra né a vinda tem uns bichos bonitos mas não encaixa o terno nem é o tipo falado então vamos ver o que aconteceu aí nos jogos de hoje aqui hoje fora deu tudo na cabeça com 981 não dá o cachorrão e com a 819 918 198 da vaca essa 169 aqui ó dá o leão e com a 961 619 do cachorro 196 do viado é muito 77 né ué muito 77 ea 0977 essa que eu vou passar aí também todas as loterias vezes 77 olha só então esse 77 é um problema né boa né e aqui a sequência 768 68 75 678 em joga milhar invertida 0 1 2 3 é 1 2 3 4 2 3 4 5 tem gente que joga assim né 4 5 6 7 sempre dá um talim né principalmente se julgar aí pelos 12 invertida invertida sempre da talim né então 277 essa dá uma cabritinha com a 722 928 982 do touro 829 do camelo essa 6059 aqui ó a praia tinha tá rondando aqui ó 950 do galo 509 do burro 590 do urso essa 414 114 aí da borboleta 141 do cavalo aí a sequência aqui ó 465 então 654 aí do gato 564 do leão essa 773 377 do peru 733 da cobra essa 750 aqui ó 075 do pavão 057 do jacaré então 1066 do macaco né essa aqui também tá virando direto né essa aqui também tá virando direto em para todo lado nas outras loterias também tô vendo inclusive eu joguei agora 587 da nada vem 687 então 875 do pavão 578 do peruzão em como tá vindo muito peru né compensa com essa aqui ó 678 do peru né aqui ó 070 do porco 060 do jacaré tá 1066 do macaco 600 da vaca essa 490 049 aí do galo 094 do viado 940 do coelho essa aqui agora vamos ter que virar ela para o peru né 678 678 essa 774 744 do cavalo 477 do peru essa 796 da do Fabinho 976 679 do peru 967 do macaco essa 871 817 aí do cachorrão 178 do peru beleza 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 então ó ó de acordo com os resultados ó ó eu vou de jacaré eu vou de jacaré com 58 borboleta com 16 peru com 77 camelo com 30 carneiro com 27 então tá aí ó jacaré borboleta peru camelo e o carneiro essas aí são as centenas tá aí ó alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e lembrando aí quem tiver afim aí de ser membro do canal bom é que dá uma força no canal né lembrando que para poder ser membro do canal primeira coisa que tem que ter cartão de crédito lá só aceita cartão de crédito e esse dinheiro lá vai direto lá para o youtube e depois a gente recebe uma porcentagem tá aí alguns milhares 0858 do jacaré 7716 da borboleta 0977 do peru será que vai vir essa danadinha ou então é dezenove e setenta e setenta e um trinta do camelo e 8827 do carneiro beleza então isso aí são os palpites de reforço aí para as próximas loterias tomara que seja tal forte abraço a todos aí e boa sorte